Nós estamos dentro da pista mesmo Você está vindo por aqui Vou tirar a foto e te mostrar Depois Beijo, beijo, beijo Eu te ligo na hora que estiver saindo E na hora que estiver chegando em casa Tá maluco Mas está doido Está de brincadeira Será? Por aqui Mas está doido É por aqui ou por lá É Sai daí, queridão Frente aí Aê Aê Nossa, que doida cena, mano Olha, eu até venço Aê 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 A cabeça parece amarela. 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 Eu falei o tempo todo na live o quanto foi surpreendente o trabalho desse garoto. A cabeça parece amarela. 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 A cabeça parece amarela.